De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de orelhas bem grandes, eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dou mil cambalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura, com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de orelhas bem grandes, eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dou mil cambalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura, com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo De olhos vermelhos, de olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de orelhas bem grandes, eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dou mil cambalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura, com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo E aí